Dados atualizados dos casos de dengue em Tijucas informam que existem 168 pacientes com a doença no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro segue com 98 casos descartados e 23 aguardando o resultado. Os bairros Universitário, Centro e Praça seguem tendo focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Os sintomas da doença vão de febre alta a dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo. Para se prevenir, mantenha as garrafas vazias ou baldes virados para baixo. Não deixe entulhos no quintal ou nas ruas e varra diariamente a água parada. Guarde pneus em locais cobertos longe da chuva. Faça furos na parte de baixo ou entregue no serviço de limpeza. Coloque telas de proteção nas janelas e mosquiteiros na cama para dormir.